Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Eu devo estar com uma carinha de sono ainda, porque eu tô totalmente com a cara lavada, literalmente, é de manhã cedinho, e eu vou fazer a minha massagem na área dos olhos. Sabe aquela massagem pra quem tem pálpebra caidinha e pra quem não tem, não quer deixar que ela caia? Também é bom fazer a massagem. E daí, como eu faço sempre pela manhã, todos os dias, só que pela manhã, eu decidi se não hoje eu vou gravar esse vídeo. Eu sempre faço nos dois olhos, na frente do espelho, pego as duas mãos e vou fazendo. Mas aqui, como no vídeo, eu vou fazer de um ladinho só pra gente tentar ver um pouquinho da diferença. Eu tô com o meu rosto totalmente limpo, sequinho, e não tenho filtro solar ainda. Eu prefiro fazer minha massagem sem usar creme, mas quem prefere usar um creminho aí, de costume, sem problemas? Às vezes eu vou estar olhando um pouco pra cima, porque eu tô me vendo no visor da câmera, eu tô sem espelho aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a dar beliscadinhas em toda a região dos olhos. Gente, a massagem, ela é pra ativar essa parte aqui, tá? Da pálpebra. Porém, a região dos olhos, ela é como um todo, porque ela tem músculo. Eu não posso tratar somente aqui em cima. Tem que ser aqui embaixo também. Então, esses beliscoezinhos, bem de leves, superficiais, é pra causar aí uma epiremia na pele, pra ajudar na elasticidade, pra ativar a formação de colágeno. Então, eu fico dando umas beliscadinhas, assim, toda essa região, uns 30 segundos já tá de bom tamanho. Parece que já muda essa parte do rosto. Aí, com esses dois dedos, eu vou apalpar essa região aqui, e finalizar segurando pra cima. Essa palpadinha é pra ajudar a drenar os líquidos. Vocês vão começar a escutar barulho ali fora, porque o pessoal acordou cedo aqui na rua também, mas sem problemas. Cada movimento, eu repito 10 vezes. E aí, já tá de bom tamanho. Eu preferi fazer movimentos simples e poucos movimentos, e, porém, fazer todos os dias. Porque não adianta eu fazer uma massagem muito complicada, cheia de manobras maravilhosas, e ser difícil de eu fazer todos os dias. Então, não vai adiantar. Então, eu fiz esse movimento 10 vezes, aí eu pego esse meu dedo aqui, apoio no côncavo, assim. E aí, com esse dedo, eu vou fazer força pra cima, porém, o olho eu vou fechar e fazer força pra baixo. Assim, conta até 10, 15. E relaxo. Isso aqui também, eu vou fazer 10 vezes. De novo, pra cima, forço o olho pra baixo, conta até 10 ou 15, e relaxo. E assim, eu vou até dar 10 vezes. Olha, parece que já dá uma mudada, né? Como eu falei, nessa região aqui. E aí, depois, eu vou pegar os dois dedos, assim, como se fosse uma pinça, vou apoiar o dedão aqui no côncavo, esse eu venho em cima, e daí, eu seguro, como se fosse uma pinça mesmo. Seguro, sinto ali o músculo. Por quê? Eu tô trabalhando o músculo dessa parte, não só a pele. Certo? E aí, seguro um pouquinho, seguro aqui no final, e relaxo. E assim, eu vou de novo, 10 vezes. Gente, assim parece ser um pouco complicado, ou até mesmo chato de fazer, tá? Mas é porque eu só tô explicando pra vocês, tô fazendo de um lado só. Mas geralmente, olha a diferença, mas geralmente, eu sempre faço, né? Assim, com as duas mãos e tal, e aí, acabou um olho, acabou o outro, ficou tranquilo, todo mundo fica feliz, tá? Então, é só isso, gente. São só esses movimentos de fazer assim, dar aquela beliscadinha, não pode esquecer. que vai fazer com que dia após dia, fazendo essa massagem na área dos olhos, a pálpebra, ela vai ficando automaticamente pra cima. Por quê? Porque a gente tá trabalhando o músculo dessa região. E não somente passando creme, anti-rugas ou anti-sinais na pele. A gente tem que pegar mesmo o músculo, assim, lá dentro, lá fundo. A gente tem que tratar, fazer com que esse músculo fique durinho. propriamente dito. faça essa massagem todos os dias, e quem for fazer, note, eu peço até que tire uma foto antes de começar a fazer, e me envie. O antes e o depois, porque vai dar resultado na área dos olhos. E daí, depois que eu faço a minha massagem, eu passo o meu creme na área dos olhos, o meu creme no rosto, o filtro solar, como de costume, sem problemas nenhum. vocês sabem que eu uso um creminho manipulado, é a vitamina C, já fiz vídeo, né, sobre ela. Isso é indiferente, vai de gosto e de pele de cada um. Agora eu vou desligar a câmera, e vou continuar a fazer a massagem desse lado aqui. Porque eu não quero ficar com o olho assim, e o negócio assim, né, fica estranho. Gente, muito obrigada pela companhia, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu peço desculpas, se vocês escutaram algum barulho aí, no decorrer do vídeo, como este que deu agora, mas é assim mesmo. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.